Começamos essa transmissão, gente, com uma triste notícia envolvendo um famoso que é atleta. Gente, ele acabou perdendo a vida brasileira, tá? Após ouvir um áudio do WhatsApp. É exatamente isso que a matéria foi dada com destaque pelo portal do Noixir G1. Ele tinha apenas 20 anos, acabou sofrendo um infarto logo após receber essa notícia através dessa rede social. Chegaram a tentar fazer o socorro do rapaz, né? E infelizmente ele acabou não sobrevivendo. Já os detalhes de que notícia é essa, de quem era. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações. E você me encontra também através do Instagram. É o arrobajornalistafernandoborges. Minha gratidão. O destaque foi dado através do portal do Noixir G1. Infelizmente, aos 20 anos de idade, perdeu a vida, gente. Um jogador de futebol que ainda estava começando a ficar famoso, né? O Dereck Giovanni Silva Xavier. Ele recebeu através do WhatsApp um áudio, né? Que é muito comum para muita gente. Foi aí que ele começou a passar mal após receber esse áudio. Segundo, gente, as primeiras informações, apesar de ela ter dado ativo de socorro, ele acabou não resistindo. E o Dereck tinha acabado de receber, gente, uma boa notícia. Ele vai ser pai. Vai nascer um bebezinho no caminho aí nos próximos meses. E acredita-se que possa ter relação com essa informação. Muito triste. Te encontro na próxima conexão. Tchau.